Oi, meus amores! Vamos pra arte! Então, a última aula a gente falou sobre pontos, né? E a tia deu uma atividade pra vocês criarem o desenho usando a técnica do pontilhismo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linhas, tá bom? Então, a gente tem aqui, a tia fez um exemplo de linhas, tá? Então, a gente tem aí, linhas longas, curtas, grossas, finas, fazem voltinha, vários tipos de linhas, tá? Então, a atividade de hoje, vocês irão criar um desenho utilizando linhas, tá bom? Eu fiz aqui um exemplo, um desenho que eu gosto muito de fazer, ele fica parecendo um desenho 3D. Então, é assim, ó, vocês utilizam a linha reta fora do desenho e dentro do desenho a linha curva, ó. Se você não fizer o contorno, fica mais bonito ainda. Eu fiz o contorno pra diferenciar mais, pra vocês, pra visualização de vocês ficarem melhor, tá? Então, eu faço um desenho, então, eu utilizo a linha reta fora do desenho e a linha curva dentro do desenho. Aí, ele dá a sensação de tá 3D, tá bom? Ou então, vocês podem utilizar uma técnica que a gente faz, que utiliza a linha sem tirar a ponta da caneta ou do lápis do papel. Então, olha, eu fiz um rosto. Então, vocês podem pegar um ponto, né, pra iniciar e vocês vão fazendo o desenho, tá? Então, vem, ó, faz a voltinha, pode voltar de novo. Aí, você vem aqui, dá a voltinha dentro do olho, dentro da boca, ó. Tá vendo? Então, é uma técnica legal também pra você poder fazer, tá? Então, vocês irão criar um desenho utilizando linhas. Pode ser um rosto, tá? Pode ser um outro desenho utilizando linhas retas e linhas curvas, tá bom? Pode ser um desenho utilizando linhas retas, fazendo um desenho mais fácil, assim, e as curvas fazendo o tipo onda, tá? Então, aí vai da criatividade de cada um, mas a gente tem que usar linhas retas ou curvas, tá? Pode ser mais grossa, pode ser mais fina, tá bom? Então, a atividade de hoje de arte é isso, tá? Então, beijinhos e até!